Megatron, o grande líder dos Decepticons, o maior vilão da franquia Transformers. Um líder tirano e cruel, com grande energia de poder e de dominação, mas que nem sempre foi assim. Um jovem Cybertroniano que só queria paz e igualdade para todos, mas que acabou se corrompendo. Assim causando uma grande guerra civil que destruiu o próprio planeta, Cybertron. E hoje eu irei contar pra vocês a história e origem do maior vilão da franquia Transformers, o Lord Megatron. O cruel e impiedoso líder dos Decepticons. Mostrar que até mesmo um bom Cybertroniano com um bom coração, com desejo de igualdade e paz, pode se corromper. Devido às circunstâncias. Causando uma grande guerra civil que destruiu o próprio planeta, Cybertron. Então se você gostar do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe. Pra ajudar o canal a crescer mais e continuar trazendo mais vídeos assim. Então espero que gostem. E como base desse vídeo eu vou usar a história Megatron Origin. Uma HQ publicada em 2007 pela IDW Publishing. Uma história que mostra que Megatron nem se foi um Cybertroniano ruim. Mas que virou um devido a sede de poder. A história começa quando um senador, chamado Décimos, chega numa estação de mineração de Energon. Pra dizer que os mineradores iriam perder seus empregos. E que seriam substituídos por formas automatizadas. Basicamente ele deixaria seus empregos e deixaria seus lares. Sendo possivelmente esquecidos e desativados. Nesse momento todos os mineradores ficam revoltados. E um dos mineradores acaba se exaltando falando mais do que devia. E nesse momento ele é morto com um tiro. Pela força de segurança de Cybertron. E essa força de elite também é conhecida como Autobots. E isso deixa os mineradores ainda mais revoltados. Quando de repente o senador Décimos é alvejado. O minerador que feriu o senador aparece e parte pra cima da força de segurança. E acaba matando um Autobot. E esse minerador era ninguém mais e ninguém menos que Megatron. Megatron fez aquilo porque está super revoltado e com muita fúria. Porém quando volta a lucidez. Já era tarde demais. Pois ele havia acabado de matar um Autobot. Ele olha para suas mãos sujas de sangue. Sujas de Energon. E se arrepende. Porém já era tarde demais. Pois ele havia acabado de matar um Autobot. E não só Megatron. Mas todos os mineradores acabam sendo levados presos. Mas no meio do caminho. Megatron luta com os outros mineradores. Acabam tomando conta da nave. E fogem para a periferia de Kaion. Uma cidade violenta. Que não ligava muito para a lei. Naquela época o grande líder de Cybertron. E líder dos Autobots. Era Sentinel Prime. Ele é avisado sobre o que aconteceu. Mas ele não deu muita atenção para isso. Sentinel Prime acreditava que isso não poderia ser algum tipo de problema. Então ele deixa isso para Prol. Que é um dos chefes de segurança de Cybertron. E seu subordinado. Porém o Prol. Diferente de Sentinel Prime. O Prol acreditava que Megatron poderia ser uma grande ameaça. E perigo para todo o planeta de Cybertron. Enquanto isso Megatron. Na cidade de Kaion. Passou a lutar nas arenas ilegais de Gladiadores. E em uma de suas lutas. Ele hesita em matar seu oponente. Por se lembrar do que ele fez nas minas de Energon. Quando matou um Autobote. Ele não queria se congupir. Então ele hesita. Mas a multidão queria um combate sanguinário. Então Megatron aceita o perigo do público. E acaba matando seu oponente. E ele faz isso luta após luta. Ele fazia muito sucesso. Até virar o maior gladiador de toda Cybertron. A popularidade de Megatron chama a atenção de Rathbeth. Rathbeth era um senador corrupto. Ele manda seu emissário. Sando ele oferecer armamento pesado para Megatron. Em troca de certas vantagens financeiras. Pois aquilo movimentava muito Energon. Enquanto aos Autobot. Ele descobre subir as arenas gladiatórias ilegais. Que Megatron participava. E acaba vivendo soldados atrás de Megatron. E seus gladiadores. Porém Megatron está diferente. Ele queria agora poder. Megatron começou a se envolver na política de Cybertron. E começou a unir o povo de Cybertron na visão dele. Para derrubar e destruir os corruptos Autobots. Criando assim uma legião de seguidores leais a ele. Então Megatron planeja ser capturado. E Starscream finge que traiu Megatron. E ele fez isso para ficar diante do alto conselho. Starscream começa a provocar os senadores. E uma vez diante dos senadores. Starscream e Soundwave acabam atacando e executando todos os senadores. Depois disso eles libertam todos os presos da cidade. Que agora passam a seguir fielmente Megatron. Depois disso Soundwave vai de encontro a seu chefe. Ratbat. Ele está feliz e contente com o que Megatron havia feito. Até que Soundwave recebe ordens de Megatron. E ataca atirando em Ratbat. Ratbat não está entendendo o que está acontecendo naquele momento. Até que aparentemente ele morre. Até que Soundwave tiram uma fita K7 e dentro dele. Uma grande batalha está ocorrendo em K.A.ON. Os Autobots e Decepticon estavam se enfrentando. Sentinel Prime se envolve em uma super armadura e vai de encontro a Megatron. Porém Megatron era mais forte por ser um gladiador. Ele acaba derrotando Sentinel Prime. Depois de um tempo os Autobots se aproximam do corpo de Sentinel Prime. Para ver se ele estava vivo. Porém já não existia mais vida dentro dele. Sentinel Prime foi derrotado por Megatron. Sentinel Prime estava morto. Depois disso Megatron toma controle de toda a cidade de K.A.ON. E revela a Soundwave em uma conversa. Que agora tem algumas ideias. Megatron tem planos maiores. Enfim galera esse foi o vídeo da origem da história do Megatron. Claro que essa é uma das várias versões da origem do personagem. Mas essa aqui é a que eu mais gostei. Então trouxe essa versão. Então deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o vídeo. Compartilhe. Esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Compartilhe para ajudar o canal a crescer e a continuar a trazer mais vídeos assim. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. E fui. E fui.